Música Georgina Rodrigues, de 24 anos, deslocou-se até Moscou para apoiar Cristiano Ronaldo, tendo assistido ao jogo de Portugal contra Marrocos, esta quarta-feira, dia 20. Uma partida onde Portugal saiu vencedor com um golo marcado por CR7. Apesar do seu principal motivo ser estar ao lado do companheiro durante o Mundial 2018, Georgina aproveitou também para passear pela cidade, como mostrou nas redes sociais. A namorada do, abre aspas, melhor do mundo, fecha aspas, partilhou uma fotografia no Instagram onde surge na Catedral de São Basílio. Fotografia essa que foi bastante criticada. Abre aspas, achas mesmo que tens um bom corpo, fecha aspas, questionou um internauta. Abre aspas, estás tão gorda que toda a gente pensa que estás grávida, fecha aspas, escreveu outro. Abre aspas, o que é que fazes no ginásio todos os dias? Vai fazer exercício como deve ser em vez de andar e só atirar fotografias, fecha aspas, e, abre aspas, pareces um elefante, fecha aspas. Foram também outras críticas deixadas à espanhola. Após receber dezenas de comentários destes, a bailarina fez questão de deixar uma mensagem aos, abre aspas, a haters, fecha aspas, e apelar à união entre as mulheres. Foi através dos stories do Instagram que Gil deixou bem clara a sua opinião. Abre aspas, Abre aspas, Se nos deixássemos de criticar umas às outras o mundo seria bem melhor. Mas muitas vezes somos o nosso pior inimigo. Juntas somos mais fortes, fecha aspas, termina.